É sempre uma festa cobrir uma torcida brasileira, essa festa do... Ah, sem dúvida. Além de ser sempre uma festa, como toda festa é um prazer, evidentemente. Até porque a gente está muito tempo longe do Brasil, né? Então aqui você conversa em português, você conversa com as pessoas do Brasil inteiro. E, de certa forma, mata mesmo um pouco da saudade, né? A gente está muito distante e é muito bom ver isso aqui. E o brasileiro, aonde vai, faz festa. Isso também é uma característica do nosso povo, que é elogiada no mundo inteiro. É uma delícia, é uma delícia estar com eles. Espera que a gente tenha que trabalhar muito e participar pouco da festa. O Mauro Naves continua na torcida, fazendo a festa aqui na arquibancada do estádio Letro Açapã, em Ozuala Ferreira. Ozuala Ferreira, hein? É, Portal Terceiro Tempo, por não ter cedido. Quem que era o repórter que te entrevistou ali? Bom, você lembra? Então, eu não olhei ali o microfone, não lembro dele, não. Eu já havia visto esse vídeo, não me lembro, não. Não sei quem é que estava ali. Mas, enfim, olha lá. Você consegue ver ali. É, o câmera foi direto para você e não deu para a gente ficar. É, fiquei curioso isso. Olha lá, também fiquei curioso. Vou procurar saber. Fiquei curioso de olhar esse cabelo também, o meu. Mudou muito, hein? Você, pelo menos, tem a vantagem que ainda tem cabelo no meu tempo. E essa Copa do Mundo, especialmente, que eu cobri para a TV Gazeta e para a Rádio Trianon, tinha ainda o bigode, tinha uma vasta cabeleira, que hoje ficava só no passado. Obrigado. Obrigado.